Bom dia, 29 de maio, 6h50 da manhã. Estamos aqui entregando o transporte universitário. Esse ônibus novo, confortável, com ar-condicionado, banheiro, vai levar os estudantes de Itamuj até Cabo Suí. É um serviço que a Prefeitura vai disponibilizar gratuitamente. Estamos aqui com a Alana, a estudante universitária que nos procurou e nos solicitou o serviço. Alana, você quer falar alguma coisa? Eu estou muito grata pela Prefeitura ter atendido essa nossa necessidade, porque estávamos tendo muitos gastos. E é muito bom poder contar com a Prefeitura em relação a isso. Graças a Deus agora podemos ir com mais tranquilidade, não vamos mais correr por perigo no caminho, não vamos mais ter tantos gastos quanto estávamos tendo. E é isso, muito grata. Lembrando que são dois turnos, manhã e noite. Você, estudante, que ainda não fez a sua inscrição no transporte universitário, é lá no centro administrativo, na rua Guilherme Amar Novaes, de 9 às 16 horas. Vamos trabalhar. Isso aí, bom dia.